Aqui é o jarrinho que foram plantados, as sementes de arruda, eu encontrei. Cementes de arruda para mim foi uma felicidade, porque a gente semeia e bota na sombra, né? Aí quando está brotando, a gente vai botando no solsinho da manhã, bota uma hora, meia hora, já oito brotaram. Em cada jarrinho eu boto aí três sementes, tem uns que já nasceu quatro, porque as sementes são muito pequenas, né? A gente às vezes passa das três, né? Aqui já tem mais de três, essa aqui só nasceu uma, aqui uma. Estou muito feliz com ter as sementes de arruda, agora são as sementes muito pequenas, né? São muito delicadas, a gente tem que ter cuidado, aqui é só areia grossa e um pouquinho de adubo de palha, né? E agradeço a todos vocês por sempre assistirem o meu vídeo. Já tenho 42 pessoas inscritas no meu canal, estou muito feliz e muito agradecida. E muita sorte e bênção para todos. Que Deus abençoe todos nós. Que Deus abençoe todos nós.